Meu gatinho morreu e eu gostaria de saber se os animais têm a alma ou espírito. Ele era meu companheiro e agora me sinto muito triste. O que podemos fazer quando nosso animal de estimação morre? Então, a gente tem sempre muito carinho pelos nossos animais de estimação. A gente cria um afeto generoso, inclusive, por eles. Eu tenho lá também dois cachorros, eu moro com eles. Então, a gente tem sempre muito carinho. São companhias para a gente muitas vezes. Agora, os animais não têm alma. Deus concedeu a alma somente ao ser humano. Justamente para que a gente tivesse a inteligência, inclusive, para poder reconhecer a Deus. Reconhecer Ele como Criador, como Senhor, como Salvador da nossa vida. Então, nós entendemos que os animais não têm alma. Têm a vida que é dada e concedida a eles, assim como a nossa também, uma vida nesse momento aqui finita. E aí você pergunta o que você pode fazer quando algum animal de estimação morre. é um procedimento muito natural, né? De se sepultar, de enterrar o animalzinho, né? De não deixar, assim, largado. Até por uma questão de saúde, né? De higiene até, inclusive. Os animais devem ser sepultados, sim. Mas também, respondendo a sua outra pergunta, os animais não têm alma, né? Esse dom da alma, que é também a nossa capacidade de compreender, de pensar, de reconhecer. Ela é dada e concedida somente aos seres humanos. Mas fique tranquila, né? Agradeça também a Deus pela possibilidade de você ter tido esse animalzinho de estimação, né? A possibilidade de ter também vivido situações, eu creio, também muito agradáveis com ele. E agradeça a Deus por ter criado também todas as outras criaturas que nos fazem tão bem. Ó, Lúcia Abreu, mandou o recado agora no Instagram. Tá aqui dizendo assim, Dalsides, reza por mim, tô assistindo nesse momento. Faz quatro minutos que ela mandou, ó, aqui, ó. As mensagens que estão chegando, os que estão se tornando, ó, Rosa Marias, a Leda Felício, Felício. Faz um minuto que passou aqui, ó, a me seguir aqui pela rede social. Vamos fazer o seguinte, ó, a Vânia também, a Kátia, 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 quem mais? Ó, vamos fazer o seguinte? Dá uma olhadinha aqui, ó. A hora que aparecer, arroba Dalsides, fácil. A hora que aparecer essa fotinho aí, ó, pronto, você já sabe que é esse mesmo o meu Instagram. Pode ter certeza que nesse Instagram você vai encontrar sempre uma mensagem boa, você pode me seguir. Eu vou olhando aqui, ó, quem é que está me seguindo nesse momento? Ó, faz um segundo que a Mariana Nogueira... Mariana, eu tô sabendo agora que você tá me seguindo também, minha filha. Olha lá, tá fazendo um segundo. Muito obrigado, tá? Obrigado pelo seu carinho comigo. Vamos fazer o seguinte, meu padre? É, uma mensagem? Tem algo aí no seu coração? Deixa Deus inspirar esse moleque. Vai lá. E olha, já que o Dalsides me pediu pra dizer uma palavra, eu quero começar fazendo, na verdade, uma pergunta. Te perguntar o seguinte, você costuma utilizar uma comunicação indireta? Aí, talvez, né, fazendo essa pergunta a você, você vai me perguntar, devolver a minha pergunta com outro e dizer, como assim, né, como assim, padre, uma comunicação indireta? Você diz, às vezes, determinadas coisas, né, e aí eu vou tentar te explicar, quer dizer, algumas coisas que a gente vai dizendo, às vezes, nas entrelinhas. Sabe aquela coisa tentando alfinetar alguém, tentando dizer uma coisa, querendo fazer, falar e sugerir outra? Esse tipo de comunicação, ela é usada muitas vezes em certas ocasiões, sem prejudicar alguém também. Por exemplo, quando você quer fazer uma brincadeira, né, está em um momento de descontração com alguém, alguém que você conhece. As pessoas que fazem indiretas, podem até serem consideradas originais, espertas. Mas, ao dizer algo que expressa outra coisa, elas também usam esse artifício pra se protegerem, por exemplo. Muitas vezes, esse artifício da comunicação indireta pode ser usado pra gente se proteger. Você já deve ter ouvido, inclusive, a seguinte frase, você se enganou. Ou, não me interprete mal, ou ainda, não foi isso que eu quis dizer. E é aí que começam os malefícios dessa comunicação. Algo que, às vezes, é usado até para o bem, mas que pode gerar algum malefício. Por exemplo, se você dá indiretas frequentemente, você deve ficar atento. E é isso que eu queria te dizer. Tem cuidado também com isso. Porque, além de, às vezes, poder ser desrespeitoso, possivelmente, em algum momento, você vai acabar agredindo, ferindo, até mesmo acabando com alguma relação com seus amigos e familiares. Por isso, é importante a gente ter cuidado com essa comunicação, esse jeito de se comunicar. Alguém que se chama James McNutt, ele é professor de psicologia da Universidade da Flórida. Ele classifica como hostilidade indireta a comunicação feita dessa maneira. Ou seja, há uma incoerência, ele diz, no que se diz e no que se pretende verdadeiramente dizer. Porque, embora você diga uma coisa, se está querendo dizer outra. E ele afirma que, além disso, a linguagem não verbal, que é agressiva também, ela está presente nessas situações. Por exemplo, alguns olhares, gestos, atitudes de desprezo, atitudes de descaso, outros sentimentos negativos. Mas, de verdade, como agir? Talvez uma pergunta que a gente precisa se fazer agora é, como agir diante das indiretas? Como é que eu devo me comportar quando eu percebo que há essa situação das indiretas sobre mim? Primeiro, eu diria, não permita que as pessoas façam isso com você. Exija, peça uma comunicação coerente. Peça a essa pessoa com quem você está se relacionando, um amigo, algum parceiro aí do teu trabalho, alguém que você desenvolve alguma atividade, ou até mesmo alguém da sua comunidade. Peça a essa pessoa, chama ela e diga que você precisa, quer uma atitude mais clara, que ela seja clara, que ela seja objetiva, sincera. Lembre-se também de se comunicar da maneira que você deseja ser comunicado. Portanto, dar ao outro e fazer também para os outros aquilo que você espera para você. E, por último, eu diria, se proteja e evite ser atingido pelas indiretas que são verdadeiras, né? Às vezes, doses, até generosas, inclusive de sarcasmo, de deboche, de ironia. Se protege disso. Tenta também não se contaminar, né? Muitas vezes, algumas pessoas vão usar dessa comunicação indireta que a gente está falando agora para até te ofender, te desanimar, sabe? Te pôr para baixo, dizer alguma piadinha. Naquele momento que você está bem, está feliz, está vivendo um momento especial e chega sempre alguém com um coração meio amargo, sem se felicitar com a tua alegria e quer fazer alguma piada, faz um deboche, uma ironia, para tentar te tirar da graça. Por isso, isso nos prejudica. Lembre-se, fica atento e não se deixe contaminar por aquilo que vem para tirar a tua paz. Pense nisso. Irão te esconder Sem rótulos e preconceitos defender O permitido nem sempre convém Não é fazer, mas se manter Sendo fiel Sendo fiel O programa está indo muito bem. Os convidados maravilhosos. A gente ouviu coisas lindas. A gente ouviu canções lindas. Agora eu tenho que falar para você. Eu preciso de você nessa madrugada. Atenção. Se você pegar o telefone agora e ligar, eu vou ficar muito, muito, muito agradecido. Você vai ficar agradecido? Com certeza. Com certeza. Padre, nós nos distraímos um pouco. Você viu? Estou vendo que o povo ficou atento, ouvindo música, ouvindo aqui os conselhos, dizendo cuidado com a comunicação indireta. E agora a gente tem uma comunicação diretíssima. Não é indireta agora. Por favor, vai lá. É diretíssimo. Se eu brinquei até agora falando para você de outras coisas e tudo mais, se eu falei sério, o padre falou reflexões sérias, agora eu estou falando mais sério que tudo. Eu preciso que você me socorra nessa madrugada. Por quê? Se você pegar o telefone e ligar agora, 0 operadora 11, 4200, 8080, você vai me ajudar a chegar às 500 ligações. Para eu chegar às 500 ligações, é o que mantém esse programa. Por quê? Se a gente não tiver 500 ligações, porque não são 500 pessoas que vão contribuir. Das 500 ligações, alguns não podem ajudar, outros ligaram só por ligar, outros ligaram e estão precisando só de uma palavra. Minha gente, hoje eu estou precisando que você faça a sua doação. Vamos fazer o seguinte, estamos no penúltimo dia, amanhã vai terminar. Então, se você quiser adquirir este kit Maria Passa na Frente, atenção, este kit Maria Passa na Frente não é sorteio, é presente para você, se você vier com uma contribuição no valor de 50 reais. Eu estou precisando de 50 reais para que a gente possa juntar 50 reais, mais 50 reais, mais 50 reais e chegar ao 100% do que nós precisamos. Estou, assim, falando de uma forma muito dura, de uma forma muito intensa, muito firme, porque quando está tudo tranquilo, sereno, digo, ah, fiquem tranquilos, tudo certo, esse mês, não precisa. E isso já aconteceu uma ou outra vez, quando a gente atingiu o 100%. Eu estou com muita esperança, muita expectativa que esse mês a gente vai conseguir chegar ao 100%. Nós estamos agora com 66%, 68%, 66%. Então, ó, eu vou pedir uma coisa, não para agora, porque esse é o momento em que a gente pode, assim, levar no mais ou menos, ou agora a gente acelera e vai para o 100%. Se a gente fizer bonito hoje e fizer bonito amanhã, nós vamos chegar ao 100%. Minha gente, pegar esse telefone e ligar agora, 0 operadora 11 4200 8080. Este kit aqui, ó, poderá ser seu. Este aqui é um presente que eu quero, eu mesmo, fazer para você. Eu tenho esse cartãozinho aqui, ó, Maria passa na frente com essa nova imagem, atrás, no verso, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever uma mensagem para você, eu quero que essa mensagem toque o coração, toque a alma, amanhã eu vou passar mais um dia, o dia inteiro aqui na Rede Vida, fazendo um a um, pegando e escrevendo uma mensagem para cada benfeitor que está entrando em contato. Minha gente, é um trabalho gigantesco, mas eu tenho feito com muito carinho, com muito amor. Você sabe que eu tenho um compromisso de verdade com você. Eu fico, assim, muito atento. Nós precisamos manter esse programa no ar, nós precisamos levar a palavra de Deus àquele lugar onde o coração estava se sentindo sozinho, agora não está mais. Nós temos que, assim, nos unir mesmo, em oração e pedir a Deus, Senhor, vem nosso socorro. Não é fácil levar um projeto como esse adiante, é muito difícil, é uma luta diária, não tem dia que eu fique, assim, sereno, tranquilo, em paz, ah, vamos deixar o barco ir, porque se eu não vier todos os dias, com muita força e muita energia aqui, eu sei que você desmonta aí, e eu sei que muitas e muitas vezes, a gente, dizendo uma palavra de força, de fé, de carinho, de esperança, a gente consegue fazer com que uma multidão se levante e se erga para adorar a Deus, para amar a Deus. Eu vou dar de presente nessa madrugada esse terço aqui, ó, e eu vou pedir ao Padre que daqui a pouco abençoe esse terço. Então, minha gente, é o terço da aliança, é o terço mais desejado de todos os tempos. Se você pegar agora o telefone e ligar, 0, operadora 11, 42 00 80 80, e você falar assim, Dalsir, pode contar comigo, eu vou participar desse sorteio. Eu, desde já, estou dizendo a você, esse terço que eu estou rezando, desde o início do programa, que eu vou fazer a novena Maria passa na frente, esse terço que vai ser abençoado por esse padre maravilhoso que está aqui comigo, Padre Rodolfo Camarota. Esse terço aqui vai ser um presente para uma pessoa que, nesta madrugada, generosamente pegar o telefone e ligar. Agora tem outra coisa, se nessa madrugada você pegar o telefone e ligar, amanhã você já pode ir para uma casa lotérica e fazer sua contribuição. Por quê? Você vai fazer o seu cadastro nessa madrugada e amanhã você vai fazer a sua contribuição para que apareça imediatamente aqui na Rede Vida o seu nome. Aparecendo o seu nome aqui na Rede Vida, sabe o que acontece? Você já entra na nossa caixinha de oração, você já entra na nossa caixinha, mas é mais que isso, você já vai participar também, do sorteio desta lembrança linda aqui, Maria Passa na Frente. Já imaginou você ganhar de presente essa imagem? Minha gente, eu estou falando de uma imagem que é a única imagem que nós temos no mundo. Não existe outra imagem, Maria Passa na Frente. É a única. Adalcides, a gente usa aqui na nossa paróquia Nossa Senhora das Graças. Eu sei, eu também usei durante um bom tempo aqui no meu programa, mas agora eu quero dizer para você, essa é a imagem Maria Passa na Frente. Olha que coisa mais linda. Menino Jesus conduzindo, Nossa Senhora dando as mãozinhas aqui para Jesus e aqui a gente vê, esse é o detalhe, Nossa Senhora estendendo as mãos para você e dizendo, vem filho, vem filho, me dá a mão, eu sei o caminho, eu vou ajudar você a chegar lá filho, pode contar comigo filho. É isso que Nossa Senhora está dizendo para mim e para você. Então essa imagem eu quero que vá para o segundo benfeitor que vai ganhar essa imagem. O primeiro já ganhou, a primeira já ganhou no dia 13 desse mês com um sorteio. Mas agora eu quero que essa imagem seja um presente para alguém que está nesse momento querendo participar, está sentindo no coração. Agora, tem uma coisa, se você vier comigo, olha o que vai acontecer. Nesta madrugada ainda, o padre vai pegar o seu nome e vai oferecer nessa caixinha de oração e vai oferecer ao coração de Nossa Senhora. Se você quiser ser consagrado, consagrada ao coração de Nossa Senhora, aqui está a sua oportunidade. Eu quero que a folha não esteja em branco, eu quero que a folha esteja repleta de nomes, mas nesta madrugada nós vamos fazer uma grande corrente de oração daqui a... Quantos minutos, Natanzinho? Ó, é o seguinte, você só tem 14, 16. Você tem 16 minutos a partir de agora para ligar, fazer sua inscrição, seu nome já vai aparecer aqui e a partir daí você já começa a fazer parte das nossas orações. Se você ligar agora, você já vai começar a concorrer, a concorrer não, a ter possibilidade de viver uma das mais lindas experiências desse nosso projeto, hein? O terço mais desejado. É esse terço que você vai ver agora na tela da sua televisão. É um terço todo de cristal, todo folhado a ouro. Durante esses dois anos e meio, a gente não conseguiu dar um terço desse para cada pessoa. Mas eu dizia, num dia nós vamos conseguir dar de presente. Gente, esse terço vai ser um presente para você se você juntar os seis boletos. Atenção, Natanzinho. Se você juntar o boleto 1, boleto 2, boleto 3, boleto 4, boleto 5, boleto 6, ou seja, você vai fazer uma contribuição, ser fiel. Ao longo de seis meses, vai chegar na sua casa o terço mais lindo que existe. É o terço todo de cristal, é o terço do amor, é o terço que todo mundo deseja, que todo mundo quer. Estes seis, ó, estes seis boletos, você vai estar atento, porque eles vão começar a chegar na sua casa. Eu peço que você continue sendo fiel, que você não desanime, que você continue acreditando nessa obra de evangelização. Eu preciso de você para levar adiante. Agora tem uma coisa, minha gente, atenção, eu não quero que ligue para cá se por acaso você não ama a Nossa Senhora. Por que eu estou falando isso? Porque essa emissora é uma emissora daqueles que têm respeito por Nossa Senhora. Não adianta. Alguém escreveu para cá dizendo assim, vocês mostram muito Nossa Senhora. Para que ficar divulgando essa Senhora? Minha gente, essa devoção. Gente, eu vou dizer uma coisa, esta Senhora não é uma expressão delicada. Então eu quero dizer para você que está em casa, aqui se respeita a Nossa Senhora, se ama a Nossa Senhora. Nós somos católicos e na nossa fé católica, nós não adoramos imagem. A imagem que nós vamos mandar para você de presente, ou essa que está aqui, é uma simples recordação, é um carinho que nós temos à Mãe de Deus. E nós veneramos Nossa Senhora. Então eu vou dizer para você mais uma vez, se você quer me ajudar nesse grande movimento mariano, nesse grande movimento de levar a Palavra de Deus, de confortar os corações mais sofridos, de levar a devoção à Nossa Senhora, a confiança em Nossa Senhora, que ela é uma grande intercessora junto de Deus. E eu vou dizer para você isso com todas as letras. Eu não quero a contribuição de quem ofende Nossa Senhora. Eu não quero essa contribuição. Porque eu quero que você que está comigo nesse projeto, tenha um ponto em comum. você ama a Deus, você vive procurando os caminhos que são dEle, mas você tem em Nossa Senhora também a sua referência. E se você ama a Mãe de Deus, esta é a sua casa. Então, filho, seja muito bem-vindo. Você faz parte dessa nossa família. Pega esse telefone e ligue agora. Se você quer me ajudar nesse grande movimento de levar a Palavra de Deus, de confortar corações, de fazer com que aqueles que estão mais precisando sejam confortados, se sintam amados. Quanta gente que estava pensando em dar fim à vida, mas que agora não está mais. Pelo contrário, quantas pessoas estavam afastadas de Deus. Hoje, por causa desse programa, por causa de nos acompanhar na madrugada, despertaram-se para a fé, estão indo participar das próprias comunidades, das comunidades católicas, estão sentindo o coração ser fortalecido. Muito obrigado a você, evangélico, que me acompanha e que respeita nossa fé católica. Eu tenho alguns benfeitores que são evangélicos e fazem com tanto amor, com tanto carinho. Alguns deles falam comigo ao telefone, aqui. Outros testemunhos chegam. Nesses dias mesmo, alguém disse exatamente isso. Eu sou evangélica, mas eu tenho respeito pela fé católica e quero ajudar vocês nesse caminho de evangelização. Muito obrigado aos que compreendem isso. Minha gente, tem muita violência nesse nosso mundo. Eu quero ver um Brasil transformado, mas transformado pelo amor de Deus. Gente, ah, Adalcides, mas eu gosto de fofoca. Vai buscar em outra emissora, filho. Ah, Adalcides, eu gosto é ver assim, luta, guerra. Eu gosto de ver assim, coisa que é sangue pra todo lado. E eu gosto de ver desgraça. Tem canais específicos pra isso, meu filho. Se você quer ouvir a palavra de Deus, se você quer entender que essa palavra transforma a vida, mas transforma a vida naquilo que é assim, o que pode existir de melhor, sabe? Encontrar Deus é tudo, é encontrar o tudo na nossa vida. E aqui, ó, você vai rezar comigo, pegando esse terço em mãos e dizendo assim, ô Nossa Senhora, eu quero me consagrar ao teu coração de mãe. Se você quer ser consagrado ao coração de Nossa Senhora, esta é a sua casa. Vamos ouvir agora uma bonita história de solidariedade. Vai lá. Era uma vez um menino de 10 anos que sentiu um aperto no coração na hora do intervalo. Um de seus colegas disse que nunca havia comido uma coxinha e não tinha dinheiro para comprar na cantina da escola. O menino de 10 anos dividiu o pacote de salgadinho com um colega aquele dia e prometeu que no dia seguinte traria dinheiro para os dois comerem uma coxinha. O problema é que na volta para casa ele se lembrou que os pais disseram que aquele mês estavam apertados de dinheiro. Entrou em casa e foi direto para o quarto chorar. A mãe o viu chorando e perguntou o motivo. Ele contou a história e terminou dizendo que não teve coragem de pedir o dinheiro pois lembrou-se do que os pais disseram. A mãe sem titubear juntou uns trocados levou o filho até o mercado e resolveram comprar ingredientes para fazer a coxinha e não fizeram apenas duas coxinhas mas 40 para a sala toda. No dia seguinte foi uma verdadeira festa e se você pensa que essa é só uma história inventada está enganado. Ela é real. O menino de 10 anos que fez a coxinha é o Matheus. Ele estuda numa escola pública em São Paulo e sua história já inspirou muita gente. Débora a mãe do Matheus disse que ficou muito orgulhosa com o gesto do filho. É bonito a gente ver um gesto de amor e uma criança inclusive alguém tão pequeno às vezes até onde não se coloca tanta confiança inclusive eu diria alguém mostrando para a gente que a experiência de olhar para o outro faz a gente mesmo crescer. Eu tenho certeza que esse menino que ajudou o amigo que chorou pelo amigo que se compadeceu da fome inclusive do amigo esse menino voltou para casa abastecido feliz e é assim que eu penso que a gente tem que fazer o bem e é por isso que a gente é chamado a viver uma experiência de dar-se doar-se de não ser egoísta de querer fazer o bem quantas vezes a gente sabe também por exemplo a escolha de estar aqui hoje a escolha de você ajudar o programa saber que isso não é um dom que você oferece só para você eu ficava pensando enquanto eu vi a história desse menino quanta gente tem pego agora o telefone e dito olha eu vou ajudar porque eu sei que como fez bem para a minha vida pode fazer bem para a vida de tanta gente eu sei que aquilo que eu posso oferecer ainda que pouco o menino tinha ali algumas coxinhas ele achou que ia poder oferecer só uma coxinha e de repente com aquilo que ele desejou outros vários foram alimentados a experiência que a gente vive aqui às vezes uma pessoa da auxílio que passa aqui sozinho a madrugada que tantas vezes mas que vai alcançando e semeando a graça de Deus na vida de tantos você que pega o telefone liga e diz eu quero fazer por mim às vezes por você mesmo e acaba semeando o amor a bondade a graça a alegria na vida de tanta gente então lembre-se que todo bem que você puder fazer em favor da tua própria vida mas sobretudo em favor do outro e a palavra de Deus diz isso quando a gente faz o bem esse bem sempre volta e mesmo que eu faça o bem a alguém que não dê valor a isso o bem voltará ainda duas vezes para mim então que a gente possa ser generoso fiel e olhar também sempre para fora de nós a dona Gerba entrou em contato comigo e ela disse assim Dalsides reza pro Vitor e eu me comprometo e eu me comprometo com a senhora de rezar de forma especial hoje pelo Vitor dona Gerba dona Gerba a senhora sabe do coração bom que a senhora tem cabe um mundo nesse seu coração e a senhora fez um pedido pra mim Dalsides canta aquela sua música senhor da minha vida eu te amo ó senhor da minha vida eu canto mas se eu pudesse agora eu queria estar assim bem pertinho da senhora te ouvindo cantar comigo sabe vai cantando baixinho aí e eu cantando aqui eu te amo ó senhor da minha vida eu te amo ó senhor da minha vida eu te amo ó senhor da minha vida sobre a árvore um dia estava eu esperando de passar como Zaqueu sobre a árvore da vida dos meus sonhos entristecidos naquela tarde me olhaste com ternura tu me disseste hoje eu vou a casa tua e nunca mais eu me esqueci daquele encontro hoje sou tudo teu eu te amo ó senhor da minha vida eu te amo ó senhor da minha vida eu te amo ó senhor da minha vida e você sabe que a gente leva esse senhor da nossa vida todas as madrugadas né numa madrugada como a de hoje por exemplo quanta gente teve assim o carinho né e minha produção mostrou isso o tempo todo ó pegou o telefone ligou graças a Deus a gente está arrumando para as 500 ligações meu padre eu vou cantar mais um refrão eu vou ficar muito feliz se você pegar o telefone agora inspirado nessa canção num jantar tão importante eu te vi quer ver? olha só num jantar tão importante eu te vi e entrar naquela casa eu me atrevi atirei-me aos teus pés e os lavei com minhas lágrimas o perfume nos teus pés eu derramei de madalena eu então me recordei e nunca mais eu me esqueci do teu olhar tu me ensinaste a amar eu te amo ó senhor da minha vida eu te amo ó senhor da minha vida eu te amo ó senhor da minha vida ao redor de uma fogueira eu fiquei como Pedro numa noite eu te neguei e chorei amargamente como ele eu tive medo mas tocaste no meu ombro como amigo perguntaste-me somente se eu te amava me mandaste apacentar tuas ovelhas acreditaste em mim canta comigo eu te amo ó senhor da minha vida eu te amo ó senhor da minha vida eu te amo ó senhor da minha vida da minha vida estou sofrendo com ciúmes possessivos sobre meu marido e toda vez que ele sai é uma confusão isso já está no limite para ele ele não aguenta mais estamos prestes a nos separar mas eu não quero isso temos muitos planos por favor me ajude eu acho que se você quando você disse você tem muitos planos né acho que o plano imediato nesse momento tem que ser equilibrar essas suas sensações né porque no fundo a gente sempre claro que é tem zelo por quem a gente ama o problema é quando esse zelo se torna essa desconfiança obsessiva né quando se começa a enxergar o que não existe tantas vezes e aquilo nem estou dizendo né que não haja condição para de repente você ter algum tipo de desconfiança né não conheço vocês não sei como é que anda a relação de vocês agora você mesma está dizendo que existe um olhar obsessivo né que todas as vezes que ele sai você já coloca coisas sobre a sua cabeça o seu pensamento eu acho que nesse momento é tempo de rezar por isso e também de buscar ajuda né ajuda de alguém que possa te fazer equilibrar né esses sentimentos aí seus sentimentos estão desequilibrados né você tem trazido o medo que sobre a tua relação medo de perdê-lo de que ele esteja com outra pessoa não é um medo que penso eu nem existe um porquê para isso e é de fato hoje eu penso também necessário que você comece a perceber que sozinha talvez você não consiga resolver isso é preciso buscar alguma ajuda para que isso a solução disso aconteça quando você diz nós temos muitos planos juntos cuide disso para que esses planos não sejam destruídos pela falta de planejamento também da tua relação tá bom busque ajuda ó a Rose Coelho ela tem uma história de graça recebida eu quero passar esse VT o VT da Rose Coelho logo em seguida a gente vai já fazer a leitura dos nomes e já escolhi alguém que vai rezar com a gente a novena Maria passa na frente então vamos lá vai meu nome é Rose Coelho e venho te dar um testemunho que ocorreu na minha vida meu esposo está com uma ação cível na justiça cerca de dois anos ele é réu numa ação injustamente este fato nos tirou o sono e a paz mas nunca perdemos a fé de que Deus mostrasse a verdade ao juiz nossos desejos eram que somente a verdade viesse à tona e que todas as acusações mentirosas e caluniosas caíssem por terra somente ele é conhecedor de tudo confesso que meu coração estava muito angustiado pois as audiências seriam feitas no início de março deste ano sinceramente não me recordo do dia que assisti o programa Escolhas da Vida mas foi em fevereiro você pegou a bíblia fechada e disse eu não sei o que Deus quer falar para você neste momento mas ele sabe o que você precisa ouvir daí você abriu e leu um trecho que falava justamente de justiça daí você disse mais ou menos assim acalme seu coração pois Deus fará a justiça que tanto você precisa da auxílios do céu na mesma hora caiu por terra todo medo e angústia meu coração sentiu uma paz tão profunda tenho até vergonha de dizer que não prestei atenção na passagem da bíblia que você leu pois a minha alegria era imensa tomei a graça para mim no mesmo instante tive a certeza plena de que meu esposo teria vitória nesta ação absurda que moveram contra ele agora venho te contar que a decisão saiu favorável ao meu esposo e não poderia ter sido diferente já que Deus me deu esta certeza através de você meu querido que Deus derrame abundantemente bênçãos sobre sua vida sua família e todos desta emissora tão maravilhosa que a rede de vida provavelmente os autores da ação irão recorrer mas Deus manterá a decisão pois eu e meu esposo cremos muito nisso que Deus lhe pague e a Deus sejam dadas glórias eternamente muito obrigada abraços Rose Rose Maria das Graças Martins Maria das Graças a Laura Gonçalves diz assim eu quero continuar pedindo oração pelo meu filho adolescente Renato ele está calmo e peço a Deus que continue assim nossa o que essa mãe já pediu de oração que nós já rezamos e agora vem a boa notícia ele está sereno está calmo a Marjorie está dizendo o seguinte Marjorie minha mãe é benfeitora tem 91 anos está assistindo agora não perde uma noite ela gostaria muito de orar quando Alcides ganhar a imagem de Nossa Senhora ó meu anjo a gente vai ter o sorteio aqui né e vai ser no dia 31 pode ser que sua mãe assim seja escolhida para Deus nada é impossível não é isso? não é impossível da nossa operadora nova a Isaíra Isaíra esse abraço ó meus parabéns ó que graça meu Deus e ó se você continuar ligando pode ser que você fale com a Isaíra não esqueça se atender Isaíra alô quem está falando Isaíra você vai falar assim meus parabéns Alcides acabou de falar que ia ser o aniversário pode ser? então ó vamos fazer essa surpresa para ela pega o telefone e liga para ela ó aqui nós temos os nomes padre nós vamos rezar vamos ver aqui com quem tem um nome aqui alguém que vai rezar comigo vamos lá Márcia Lopes Sescato tá então Márcia daqui a pouquinho eu vou colocar seu nome aqui em oração e você vai falar comigo podemos fazer o seguinte Natanzinho olha para mim se nós conseguimos chegar a 400 pessoas dá uma olhadinha 406 faltam quantas? 94 será que durante a novena Maria passa na frente a gente consegue ter as 94 ligações? eu vou pedir que você suba correndo para lá porque se você tiver mais uma lista de nomes eu queria ler esses nomes durante a novena tá bom? você tem 10 minutos nem isso 10 minutos para isso vai corre lá é agora vamos começar a nossa novena? vai lá eu quero nesse momento trazer os nomes daqueles que serão consagrados ao coração de Nossa Senhora e eu quero pedir mesmo bênçãos graças dos céus Janete você foi é muito carinhosa em escrever para a gente em ligar para a gente oferecer sua ajuda obrigado minha filha muito obrigado a Maria de Lourdes Bezerra Maria das Graças muito obrigado viu? obrigado Marta que carinho seu Marta Flores a Julita Santos a Lúcia Marina Helenita Gomes Steven Robert muito obrigado Steven Cláudio César da Costa Bartolomeu Reis muito obrigado Marinês eu sei que você veio em nosso socorro numa madrugada como essa difícil para nós Maria Raimunda Deus vai recompensar você Maria Abadia muito obrigado Fabiana Carla que Deus continue te abençoando Amélia de Souza muito obrigado pelo seu carinho e nesse momento nós estamos lendo os nomes daqueles que estão sendo consagrados ao coração de Nossa Senhora Elza Rosa sinta essa paz filha Marisa Mendes você está sendo consagrada nesse momento ao coração de Maria Rosa de Souza Gargano muito obrigado Rosa sempre vindo em nosso socorro Maria Inês não Maria Gomes Maria Gomes também muito obrigado Maria Gomes mais uma vez né filha Ariovaldo da Rosa obrigado Adriana Cristina muito obrigado Marlene Ferreira obrigado filha Cândido graças a sua ajuda nessa madrugada nós estamos chegando a centenas e centenas de milhares de pessoas Marcia Lopes obrigado filha Maria do Carmo que Deus recompense você Nilce Marina muito obrigado Elza Rosa da Silva e a Dilson Rego da Silva todos esses nomes sendo consagrados nesse momento ao coração de Maria por isso que nós começamos a nossa novena Maria Passa na Frente por isso nós te pedimos Maria Passa na Frente resolve aquilo que somos incapazes de resolver mãe cuida de tudo que não está ao nosso alcance nós cremos tens o poder para isso mãe vai acalmando serenando amansando os corações vai acabando com ódios rancores mágoas maldições Maria termina com as dificuldades tristezas e tentações vai tirando seus filhos das perdições Maria Passa na Frente e cuida de todos os detalhes cuida ajuda e protege a todos os seus filhos Maria és a nossa mãe és também porteira por isso nós te pedimos vai abrindo o coração das pessoas as portas os caminhos Maria eu te peço passa na frente e vai conduzindo levando ajudando e curando os filhos que precisam de ti pois ninguém poderá dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado a tua intercessão só tu com o poder do teu filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis por isso Nossa Senhora com muita fé hoje fazemos esta oração pedindo sobre nós a sua proteção Márcia Lopes em sintonia com a gente Márcia bom dia filha Márcia Lopes muito bom falar contigo me diz uma coisa você é de onde? eu sou de Londrina Paraná Londrina e o que é que está aí nesse coração que você quer compartilhar com a gente? ai eu queria apenas pedir oração para toda a minha família para os meus pais para minha irmã a gente está passando uma fase muito difícil mas com fé eu tenho certeza que eu tenho certeza com muito carinho nós vamos rezar por você e ó como são as coisas não foi à toa que você foi ali escolhida para participar você sabe que nesse momento o seu coração precisava sentir o carinho de Nossa Senhora sabe? e você vai sentir uma paz agora muito grande mas me vem muito ao coração padre se eu não peço demais você pode pegar um envelope para nós? sim porque tem uma mensagem para Márcia e eu estou desconfiado porque padre pode ser o número 2? então ó envelope número 2 e o padre vai ler para você eu estou pedindo esse favor para ele porque ele é sempre um padre tão carinhoso né? e olha é um trecho do evangelho de Jesus narrado por Mateus São Mateus que diz assim o reino dos céus é também semelhante há um tesouro escondido num campo um homem o encontra mas o esconde de novo e cheio de alegria vai vende tudo o que tem para comprar aquele campo um homem encontra um tesouro e o esconde novamente cheio de alegria vai vende tudo do que tem para comprar aquele campo eu penso que hoje você também encontra esse tesouro da sua fé né? o tesouro da sua confiança como o Dalsides acabou de dizer não por acaso seu nome foi resgatado ali né? eu penso que o sentimento é esse mesmo de um resgate diante dessa lágrima que você derrama agora diante desse coração que está um pouco inquieto Deus diz assim ó tenha calma você encontrou o seu tesouro a fé é o seu tesouro por isso como esse homem ele se desfez do que ele tinha para permanecer no tesouro com o terreno ali onde estava enterrado o tesouro dele talvez eu penso não é que você tenha que vender nada nesse momento mas eu acho que você tem que se desfazer daquilo que talvez te impeça de continuar cuidando desse tesouro que é a sua própria vida sua fé e nesse dia quando a gente reza dizendo Maria passa na frente Nossa Senhora está te estendendo também a mão como nesta imagem que a gente tem aqui não é nessa imagem que Nossa Senhora agarra na mão de Jesus e diz vamos olhar hoje pela Márcia Jesus vamos conduzir a Márcia nesse caminho de conduzir de levar a vida dela ao tesouro que ela precisa encontrar por isso eu penso que nessa noite nesse dia que a gente inicia talvez você ainda vai descansar dormir daqui a pouco depois que acabar o programa e Deus vai dizendo tenha paz você tem um tesouro a fé é o tesouro que você tem que guardar a fé é o tesouro que vai te ajudar a vencer a sua família vencer o seu coração se restaurar e os teus dias prosseguindo na paz encontrarem a vitória creia nisso Márcia o padre agora quando leu me veio muito ao coração é isso filho diz pra ela que aquilo que realmente é importante ela não perdeu e não vai perder esse grande tesouro ela já tem que é a minha presença então eu quero que essa seja a madrugada da retomada do recomeço da superação do levantar a cabeça e do dizer a nossa senhora a senhora sabe das minhas dificuldades a senhora sabe dos problemas que eu estou enfrentando mas a senhora sabe também que eu amo tanto esse coração de mãe e esse coração que me ama tanto e já me deu tantas provas essa minha fé é o meu grande tesouro ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém daqui a pouco tempo você vai se lembrar dessa madrugada e vai rir e vai dizer assim nossa como tudo era mais simples do que eu estava imaginando esse vendaval vai passar e daqui a pouco tempo você vai dizer nossa como foi bom encontrar aquela palavra que dizia o grande tesouro você já tem ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém acabou de chegar aqui mais uma lista obrigado Rita de Cássia muito obrigado filha Luiz Fernando muito obrigado Rosiane Deus vai sempre te ajudar Janete não tenha medo filho e nesse momento eu me uno com a Márcia e ela passa a ser intercessora desses que estão precisando clamando pedindo ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Marcos César muito obrigado José Cardoso muito obrigado Terezinha de Jesus muito obrigado Rosana César Deus te abençoe a sua filha Lázaro Tereza Coragem Zuleide Zuleide de Araújo nada nada será mais forte que o amor de Deus Andréa Silva recomeça filha Sandra Regina hoje é o dia da libertação interior Selma Maria Selma Maria muito obrigado Selma Deus está vendo a sua bondade Telma Rosena não precisa olhar com receio diz o senhor você é preciosa aos meus olhos Rosana César confie confie Rita de Cássia fica na paz filha Deus olhou pra você com carinho com ternura Maria Nilda nunca mais nunca mais olhe pra você mesma com desprezo você é muito preciosa aos olhos de Deus e eu quero nesse momento trazer Josimar Fernandes que está com um problema de saúde e está pedindo oração Vanessa Vanessa Pérez você está precisando de oração Sônia Maria Matos também está precisando de oração Sabrina de 14 anos está pedindo pela mamãe Maria José Bezerra da Silva essas são as intenções que eu quero nesse momento rezar vocês todos vão sentir uma serenidade uma tranquilidade interior é o sinal da graça chegando aí nessa casa Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém eu quero eu quero nesse momento você faça o mesmo gesto que eu estou fazendo de colocar a sua mão nessa mãozinha aqui de Nossa Senhora por isso que a gente chama Maria passa a frente a senhora sabe tudo mãe sabe das minhas dores das minhas dificuldades das minhas lutas e sabe que eu vou conseguir a vitória Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém juntamente com a Márcia Lopes padre aqui tem vários nomes todos consagrados nesse momento ao coração de Nossa Senhora e o padre ele coloca agora na caixinha de oração obrigado Márcia por rezar com a gente você vai sentir uma paz muito grande agora Nossa Senhora Mãe de todas as graças rogai por nós Nossa Senhora Mãe de todas as graças rogai por nós Nossa Senhora Mãe de todas as graças rogai por nós Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atada Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Mãe, que às vezes não me veem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Abençoai, Senhor, esse terço que nós entregaremos a um daqueles Que o Senhor sabe porque será também hoje sorteado Abençoai as intenções que forem também aqui confiadas Que pela intercessão da mãe, a Virgem Maria Mãe de todos nós Este terço, a casa onde eles tiveram A família que o receber Recebam a bênção de um Deus Todo-Poderoso Sempre fiel Pai, Filho e Espírito Santo Amém Agora nós vamos descobrir quem é a pessoa Que vai ganhar este terço Vamos ver Agora É aqui Quem vai ganhar este terço É Maria Rodrigues de Lacerda Maria Rodrigues Este terço é seu, filha E nos próximos dias você vai receber na sua casa Minha gente, eu quero agradecer Natanzinho falou assim Quase chegando a 500 pessoas 475 Se mais 25 pessoas ligarem A gente vai chegar às 500 que a gente precisa Acho que é possível Não é isso? É bem possível É possível Mas da Alcides Eu não consigo ligar porque é interurbano Pode mandar pelo WhatsApp Manda o WhatsApp Olha lá 950609902 Se tiver com preguiça de escrever Diz oi Oi Basta O povo vai entrar com oi Não precisa mais nada Olha gente 11h15 da manhã eu estou aqui pela Rede Vida Às 4h15 da tarde também Se você pode Me ajuda a divulgar isso A contar para todo mundo que você conhece Ah, eu não posso assistir na madrugada O programa do Alcides Você pode às 11h15? Liga na Rede Vida Pode às 4h15 da tarde? Liga na Rede Vida São duas oportunidades ao longo do dia Para fazermos a nossa novena Maria passa na frente 11h15 da manhã 4h15 da tarde E à meia-noite Nesse momento Oração da noite Vai Tem misericórdia de mim, ó Deus Por teu amor Por tua grande compaixão Apaga as minhas transgressões Lava-me de toda a minha culpa E purifica-me do meu pecado Pois eu mesmo Reconheço as minhas transgressões E o meu pecado Sempre me persegue Contra ti Só contra ti Pequei E fiz o que tu reprovas De modo que justa É a tua sentença E tens razão E tens razão em condenar-me Sei que desejas a verdade no íntimo E no coração Me ensinas a sabedoria Purifica-me E ficarei puro Lava-me Espírito Santo Amém Obrigado, Padre Eu queria só pedir oração De todo mundo Nesse final de semana A gente vai estar com 100 jovens Em missão Numa paróquia Lá Cristo Ressuscitado Uma das paróquias da nossa diocese São 70 jovens de fora Diocese de Campo Limpo É, Diocese de Campo Limpo 70 jovens de todas as paróquias Mais uns 30 e tantos 40 daquela paróquia E mais umas 200 pessoas de equipes A gente vai realizar uma missão Amanhã à noite Sábado, dia todo E domingo Visitando as casas Encontrando os grupos Então eu quero pedir só a sua oração Interceda por nós E por esse tempo de graça Por favor Eu te amo, ó Senhor Da minha vida 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 Canta pra ele E vai vir aquela paz Aquele soninho gostoso Eu te amo, ó Senhor Da minha vida Eu te amo, ó Senhor